Hoje vou contar-vos uma história diferente Era uma vez, era uma vez O meu nariz vai crescer, mas isso vai doer muito, não? Ah, pois vai, e é mesmo esse o objetivo Para que saibas que não podes mentir Juro que da próxima vez dou ouvidos ao papá À fada, ao grilo e a vocês e não à senhora má Quero correr no recreio e aprender a matéria Estou num sítio que odeio, vou sair desta miséria Não importa como somos por fora Se não soubermos realmente quem somos por dentro Mas juro que já Pinóquio! Eu só posso transformar-te num menino de verdade Quando tu provares que és capaz de ser um menino bom E que és capaz de amar o teu pai O circo está à tua espera Pinóquio, Pinóquio As luzes e os figurinos Pinóquio, Pinóquio Vai ser a alegria das meninas e meninos São tantos os aplausos, já consigo imaginar O Pinóquio no pó que nós sempre a lograr O circo está à minha espera Pinóquio, Pinóquio As luzes e os figurinos Pinóquio, Pinóquio Vai ser a alegria das meninas e meninos São tantos os aplausos, já consigo imaginar Enquanto eu estou no palco, eu sou a lograr Pinóquio, Pinóquio Bem-vindo à vida Afinal, qual é o teu nome? Pinóquio Pitoclio Biboblio Pinóquio Bitoc Biblo